Olá meninas, neste vídeo eu vou fazer a minha maquilhagem no meu dia-a-dia, ok? Já tinha feito um vídeo sobre a maquilhagem do meu dia-a-dia, só que nesta aqui vai ser uma maquilhagem muito mais elaborada, muito mais perfeita, ok? Então, eu já coloquei o creme da Cleonance que vocês já conhecem de certeza em todos os vídeos, quase todos eu falei dele, e já utilizei os outros produtos, agora vou pôr assim uma fitinha, agora vou colocar este produto que é da Avene, que é o E-Trens, ok? Ele hidrata muito e é mesmo bom. Agora, vocês podem optar agora pelo creme, pode ser um baby cream, ou pode ser uma base normal, ou a base que eu já te falei que é a Avene Mousse da Kiko, ou pode utilizar um protetor solar, com cor ou sem cor, isto aqui é com cor, a proteção 50, ou pode utilizar assim um 50 mais branco, ok? E depois vou pôr outro, eu vou colocar um protetor branco, seja se vocês quiserem ir rapidamente pedir a vossa maquiagem e ir embora, para a escola ou assim, podem optar por este, que é muito bom mesmo, ou podem optar pelo baby cream, e neste momento vou utilizar este, que é para ser mais fácil, ok? Vocês podem pedir isto na farmácia, ou se vocês quiserem. Pronto. Há várias marcas, por isso é muito fácil. E vou agora utilizar a Mousse da Kiko, para encontrar o pincel, porque o Luís já deve ter montado por aí, por favor. Já o encontrei, estava no chão, as brincadeiras da Luís, e vou utilizar a base aqui, a base eu vou pôr assim aqui na mão. Como já vos disse, isto é muito, é muito espessa mesmo. Eu adoro porque isto dá uma ótima cobertura, ok? Pronto. Agora, vou utilizar uma base em pó, que é a da Kiko, ela é no número 09, a base da Kiko era no número 10 Horny. E ela é assim, ok? É bastante bonita. E também dá uma ótima cobertura, só que eu só vou fazer assim, porque senão eu fico com excesso de base, e depois fica um bocadinho mal. E vou pôr aqui em baixo, para não se notar totalmente a diferença. Se quiser chorar um pouco a mais na base, ou assim, podem sempre passar com um disco de algodão, ou com papel higiênico, passarem um roletozinho, um papel qualquer, e isso sai perfeitamente. Agora, só vou pôr aqui o bronzer, é o da Avon, que eu já vos falei também. Estes são os meus produtos favoritos mesmo, eu estou sempre a utilizá-los. Vou pôr um batom, ok? Antes de pôr outro batom. Isto é o da Leite e Belm, que já falei, então só vou falar nos babitos e assim. E vou colocar... Leche. Eu vou... deixa eu usar assim um piso dela, ok? Eu vou utilizar a paleta de Douglas, ok? Vou utilizar estas duas cores, elas estão um bocadinho cremadas. E vou achatar, assim. E vou passar assim no rosa. Não exagerando muito. Pronto. Está direitinho. E vou agora com um pincel destes assim, ok? Que vocês arranjam em qualquer sítio, ou mesmo daqueles... das sombras, ok? Vou pegar uma pontinha, assim no branco, ok? É assim no branco. Também dá para gloss, para blush. Fica muito bem,zão. Assim para a pontinha. Para quê? Para dar brilho ao olho. Agora, normalmente, ok? Eu vou passar e vou passar aqui em cima. Aqui. Só aqui só um bocadinho. E aqui. Eu dei assim já uma iluminadela no olho. O que fica bastante bonito. Vou agora só pentear aqui. E agora, com a paleta da Essasys, vou em número 11. Eu já estou sempre a falar destes produtos porque são os meus favoritos. E vou colocar assim. Agora, por exemplo, estou com preto. E eu vou fazer uma coisa que vocês nunca devem ter visto. que é pôr a cifitical para fazer o risquinho. Eu vou já fazer isso. Só colocar o resto das coisas e depois vou fazer o risco, ok? Vou colocar o risco por dentro, ok? E vou... Isto às vezes mete um bocadinho de impressão. Mas é que é mesmo. Impressão porque é em cima. E dá mesmo assim o cóceis. E vou pôr assim a metade do olho. Pronto. E agora? Vou colocar assim. Vita de cola para fazer o risco. Eu só vou afiar. Isto é um bocado estranho. Só não quero que ele se descolpe porque eu estou quase a chorar. Quase a ter pôr-te aí em cima. Pronto. E vou fazer o risco. Ok. Dá para ver. Fica assim. E vocês vão... Assim. Ok. E vão fazer nos dois olhos. Ok. Fica assim. Só que eu não vou utilizar isto porque eu vou ter atividades na minha escola hoje porque hoje é o último dia de aulas. E então não vou andar assim. Vou mesmo mais simples. Ok. Vocês podem utilizar. Eu acho que fica muito agora. Vou só utilizar... Máscara. A máscara que eu vou utilizar é esta. Se eu tiver tudo que eu acho isso. E vou pôr mesmo rentinho a raiz e vou dar uma pescadela forte. Ok? Ok. E agora vou fazer em zig-zag para conseguir separá-los. Ok? E sempre... Mesmo da raizinha. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí A segunda a raizinha